Oi, eu sou Alexandre Getriche, vocês estão agora no quinto módulo Habilitadores e Inibidores do curso AI2V, Aplique Inteligência Artificial para Obter Valor. E esse módulo nós vamos falar justamente daquelas coisas que eu preciso para me ajudar e habilitar a utilizar AI para conseguir valor, mas existem inibidores também que podem reduzir o nosso valor ou a velocidade ou o próprio valor como um todo que a gente também vai comentar. Então, extremamente importante. E o que são esses habilitadores e esses inibidores? Em termos de habilitadores, eu gosto de citar quatro grandes coisas. A primeira são o quê? As pessoas. Na verdade, como eu já expliquei desde o início, existe um papel das pessoas para fazer essa função funcionar, para aplicar, para entender da situação e aplicar AI. Existem ferramentas, eu vou falar um pouquinho das principais ferramentas que nos ajudam a tirar esse valor. Existe a questão da infraestrutura, uma infraestrutura adequada, principalmente quando eu tenho um ambiente em produção ou mesmo de experimentação. Existe a questão de um processo que eu tenho que seguir para tentar fazer com que isso tudo aconteça. Então, eu vou falar desses quatro habilitadores. Mas existem inibidores. Eu até inverto aqui a seta, na verdade, de uma situação inversa, que se eu não tiver uma AI que seja transparente, se eu não puder, quem sabe, para algumas situações poder explicar como é que eu cheguei às minhas decisões baseadas com o uso de técnicas de AI, ou se eu não tiver ética nas soluções, tanto a ética das empresas, mas também a ética pessoal de cada um, todos esses elementos podem ser, na verdade, inibidores e eu posso reduzir o valor que eu poderia ter no final ou mesmo até simplesmente não obter o valor necessário, ou ao contrário, gerar um problema muito maior do que o que eu estou tentando resolver com o AI. Ok? Então, vamos começar, quem sabe, pelo habilitador mais importante. Quem? Nós, né? As pessoas, os humanos, vocês, eu, todo mundo que se envolve num projeto aí com inteligência artificial ou possa consumir o seu valor no final. E é importante dizer que, na verdade, AI é um jogo coletivo, tá? É um esporte coletivo. Eu não consigo ter uma pessoa só para, vamos dizer assim, para atender todas as necessidades em todas essas etapas nessa função aqui. Na verdade, nós precisamos de pessoas diversas para trabalhar, para a gente conseguir, de fato, extrair o valor. E com quem começa? Na verdade, quem entende uma situação, né, um problema de negócios, né, são os profissionais de negócios, eles que sabem aonde a coisa está doendo e aonde vai, né, analistas de negócios, ou mesmo também analistas de dados, né, que estão vivendo esse mundo dos negócios, então eles sabem muito bem, tá? E também são essas, vocês não estão vendo, minha câmera está na frente aqui, mas também são essas pessoas, né, profissionais de negócios e analistas de negócios que conseguem avaliar o valor, se teve ou não teve valor, tá? Isso, claro, se eu estou falando de empresas, né, se eu estou, se você está usando aí simplesmente uma questão pessoal, uma pesquisa, você é um pesquisador, alguma coisa assim, aí, claro, é diferente, mas sempre assim, alguém que de fato entenda a situação, entenda como, o que que está doendo ou ao contrário, onde tem uma oportunidade que possa avaliar. Então, veja, não é uma pessoa técnica de AI que começa nesse processo, então são pessoas nesse nível. Aí sim, você vai tratar com dados, né, quem lida muito com os dados e sabe como guardá-los, armazená-los, além, obviamente, das pessoas de negócios, mas quem cuida da parte mais tecnológica, da interpretação, os engenheiros de negócios, desculpe, os engenheiros de dados ou os analistas de dados, né, são os que de fato se tiram e sabem muito bem como tratar essa parte de valor. Quem mexe, obviamente, com a tecnologia, né, e aí como há muito dessa tecnologia, ela é baseada aí em machine learning, tá, são os engenheiros de machine learning ou mesmo engenheiros de AI, né, a terminologia aqui, não estou me apegando tanto ao detalhe em si, mas são pessoas que de fato conhecem bastante a tecnologia, né, machine learning, deep learning, natural language processing, computer vision, então são os engenheiros aí de machine learning e de AI. E a gente precisa, a gente também, para botar esse negócio em produção, gerenciar, conectar com os demais processos da empresa, né, plugar isso nas demais aplicações, então entram aí muitos developers que se envolvem nisso aí, né, que conectam, engenheiros de software ou mesmo de infraestrutura, né, o próprio, às vezes o próprio engenheiro de machine learning também tem que entender da infraestrutura como garantir tudo isso, né, então são elementos diferentes, pessoas diferentes. E o cientista de dados que, na verdade, é quase que como alguém que tem um conhecimento muito amplo, né, entende desde, quem sabe, uma situação de negócios, entende dos dados, como eles estão organizados, como eu posso tirar valor, entende de como é que funciona toda a tecnologia, né, mas cada vez mais, né, pela complexidade, é cada vez mais difícil você achar um cientista de dados que tenha conhecimento profundo em todas essas áreas, porque AI está se tornando uma coisa muito grande, muito ampla. Mas sim, existem, né, pessoas que vêm, muitas vezes, até com uma graduação bem elevada, um doutorado, mas, na verdade, data science hoje tem data science que, obviamente, vem de várias frentes e mundos diferentes, da matemática, da estatística, da ciência, da computação, e, na verdade, conseguem ter um conhecimento amplo que navega por mais de uma dessas disciplinas aqui que eu estou mostrando. Então, vocês vejam que é, na verdade, um trabalho em time, né, e a gente dificilmente vai ter uma pessoa que vai fazer tudo. Por isso que é um trabalho coletivo, né, e que na empresa você acaba tendo que trazer pessoas que conhecem os domínios, os profissionais de negócios, que conhecem dados, infraestrutura, que conhecem como conectar isso, que conhecem AI e tem que juntar todo esse time para fazer acontecer. Fora os gestores de projetos, de programas, né, os gestores de produtos que tem que, quem sabe, confeccionar e tudo isso e dar uma liga nisso no tempo para que gere valor efetivamente para a empresa. Então, tem, e são alguns papéis principais diretos, mas tem outros papéis também que se envolvem. Agora, acima de tudo, quais são as habilidades, né, que as pessoas precisam para poder trabalhar com AI, né, e, na verdade, vocês vão ver que isso é um conjunto muito amplo, tá. De novo, difícil você ter isso numa única pessoa, mas é óbvio que é importante ter. E eu começo aqui com a habilidade desde soft skills, né, não vamos pensar que isso é só tecnologia, hard skills. Vamos começar pelo lado soft, vamos começar que uma pessoa para usar isso obviamente tem que ter um pensamento crítico, tem que saber escutar, interagir, porque gera muitas dúvidas, conseguir entender um problema, transformar esse problema num problema que vai usar machine learning com dados. Então, tem muitas coisas, né, tomadas de decisão. Tem N aqui, uma lista aí de soft skills, que na verdade são muito importantes para trabalhar no projeto. Então, de novo, não são simplesmente os conhecimentos matemáticos, código, você tem que ter habilidades soft aí para poder, obviamente, se comunicar. E vocês vão ver, de uma forma como eu vou mostrar alguns papéis, aonde entram, por exemplo, algumas habilidades que não são simplesmente habilidades técnicas no processo como um todo, tá. Sim, habilidades matemáticas, né, quem de fato vai entrar mais a fundo aí em tentar explorar, tem que conhecer bem da matemática, né, álgebra linear é extremamente importante quando a gente está falando de redes neuronais, mas coisas básicas de matemática, né, derivadas, funções, mínimo, máximo, tudo isso porque a gente acaba falando muito disso e necessita ter esse conhecimento aí quando, na verdade, está construindo aí e customizando algoritmos aí de machine learning, tá. Codificação, né, codificar, né, gerar código, cada vez mais, eu acho que essa é uma habilidade que todo mundo deveria ter. Entender como os computadores funcionam, como é que eu, o que é um algoritmo, né, uma sequência de passos que você dá, como é que eu classifico informações, como as estruturas de dados mais genéricas funcionam, né, como árvores, dicionários, arrays, né, a gente fala no mundo de planning, vetores, arrays, tensores, isso é fundamental entender o que é isso, porque isso é a base de como a tecnologia funciona. Então, entender um pouco de como as coisas funcionam em termos de algoritmo, tá, é fundamental, tá. Aspectos maiores aí de data science, né, que envolvem aí todo o lado estatístico, probabilidade, distribuição de dados, né, teoremas de Bayes, né, o teorema de Bayes, quer dizer, coisas assim que envolvem conhecimentos profundos, mas desde também a questão de visualização dos dados, de como se define métricas para avaliar se o modelo está curado ou não, precisão, recall, quer dizer, essa terminologia de data science, que é como a gente mede o quanto um modelo está legal, é fundamental também, tá. E aí, descendo bem mais na questão de detalhes técnicos, né, machine learning, conhecer os algoritmos clássicos mais de machine learning, que trabalham muito fortes com dados estruturados, né, PCA para redução de dimensões, K-means para clusterização, que são técnicas de unsupervised learning, agora K&N, the nearest neighbor, né, que são técnicas de aproximação, support vector machine, logistic regression, linear regression para regressão e definição de dados contínuos, né, árvores de decisão, modelos de assemble, que a gente chama, que são modelos combinados, vamos dizer assim, para chegar a uma decisão final, tá, e características importantes que você precisa durante um projeto de modelagem, né, inicializar parâmetros variáveis, otimizar, fazer o tuning, né, da customização de hiperparâmetros, né, ou seja, todas essas técnicas de machine learning, e quando eu entro num mundo mais fortemente de plane, dados não estruturados, fundamentais para computer vision e NLP, eu preciso ter os conhecimentos profundos aí de que os tipos de redes, que eu até comentei, né, fully connected network, convolutional network, as redes recorrentes, enfim, o que são layers, o que são unidades, tudo isso eu tenho que saber, esses mesmos processos de inicialização, otimização, transfer learning, né, poder utilizar técnicas para você transferir, não ter que treinar uma rede neural desde o início, ou seja, técnicas aí de como você opera com machine learning, e mesmo software engineer, porque na verdade, um modelo de machine learning, um modelo de AI, ele vai estar plugado no restante das aplicações, na infraestrutura, então você precisa que, na verdade, os developers tradicionais, engenheiros de software, se conectem, entendam como funciona o modelo, como eu posso fazer aquele modelo para produção, como ele se conecta com o restante das aplicações e dos sistemas, né, como é que funciona um versionamento quando eu estou trabalhando com AI, quer dizer, eu não estou alterando um código, mas quem sabe eu estou retreinando ele, como tudo isso funciona, né, como é que eu faço um teste integrado, então tudo isso são coisas fundamentais, de novo, são skills que dificilmente uma pessoa vai ter, ou mesmo uma pessoa que está iniciando uma carreira, ou que está entrando, porque são muitas informações, quer dizer, então por isso que é fundamental, na verdade, que você tenha esses skills, quem sabe, distribuído num time, num time que vai trabalhar com AI, ok? Agora, falando um pouco mais dos papéis, né, que eu comentei ali um pouco no início, né, onde eles entram, mas só para vocês entenderem um pouquinho, fazendo um cruzamento aqui, tá, dessas várias skills, né, dessas habilidades, né, de comunicação, conhecimento do negócio, né, data science, matemática, machine learning, software engineer e codificação de algoritmos e tudo mais, vocês vejam que um data analyst, normalmente, espera-se que ele entenda muito bem das questões de ciência de dados aqui, e de business, do conhecimento de negócios, né, de comunicação, de como apresentar o dado, de como fazer um storytelling em cima de visualização de dados, há também alguns aspectos de algoritmos, porque nem tudo vão ser, são softwares prontos, só com botões, né, um pouco tem que codificar alguma coisa, mas não precisa ser um cara profundo conhecedor da parte matemática, ou dos algoritmos profundos de machine learning e software engineer, certo? Já um engenheiro de machine learning é o contrário, ele tem que conhecer muito bem a questão matemática, de todas essas técnicas de como você treina, como você customiza, otimiza um modelo de machine learning, né, como você codifica isso, porque vai usar muita programação para ajudar no tuning, né, como é que a gente fala, assim, está me faltando a palavra aqui, mas na configuração e o ajuste dos parâmetros aí, que a gente chama dos hyperparameters, né, e como plugar isso com o restante da aplicação, com habilidades de software engineer, então, fundamentais aí para um engenheiro de machine learning, ou engenheiro de AI, seja como vocês queiram chamar. E já um data science, lembra que eu mostrei que ele já tem uma visão, um guarda-show muito mais amplo de habilidades que se espera, né, quer dizer, tem que conhecer do negócio, tem que saber comunicar, porque normalmente é um data science quem vai fazer a comunicação para as áreas de negócio, para os executivos, né, entender todo esse fundamental de matemático, estatístico, tudo isso que envolve esse mundo de data science, machine learning, mas, obviamente, não é alguém que, na verdade, tem que ser um profundo conhecedor de técnicas aí de engenharia de software, tá. Então, vocês vejam que são habilidades diferentes, por isso a necessidade de você trabalhar isso em time, porque um papel só não vai, não adianta eu contratar um data science, ele é insuficiente, não adianta eu só ter engenheiro de dados, tá, ou só ter pessoas em data analysis, eu quero construir um modelo de deep learning, na verdade, todos esses papéis são fundamentais e importantes, né, junto com as pessoas de negócio, os analistas de negócio, os profissionais de negócio, para a gente, de fato, entender o problema, a situação e poder levar adiante um projeto ligado à AI, tá bom? E, por último, aqui, o próprio engenheiro de software, quer dizer, eu não trabalho com machine learning, mas eu vou ter que conectar, eu conheço todo o restante da minha aplicação, eu conheço da infraestrutura, eu tenho que entender um pouco de machine learning, para ver como eu mantenho isso no ar funcionando, como se retreina, como se coloca, como é que eu reconecto isso, quais os impactos que esse modelo vai trazer na minha aplicação como um todo. Então, você vê que tem papel aí para todo mundo e tem ações, obviamente, que todo mundo é um trabalho em time, ok? Falando, dando um passo a mais, tá? Então, o primeiro dos grandes habilitadores, nós, as pessoas, segundo, que ferramentas eu uso, quer dizer, o que eu uso para aplicar essa tecnologia aí de inteligência artificial, quer dizer, como é que eu posso usar? E aqui, gente, eu vou falar muito mais, tá, das ferramentas, porque esse mundo de inteligência artificial, machine learning, ele cresceu muito no mundo open source, ou seja, de técnicas, só um instante, de técnicas que, na verdade, de softwares que, na verdade, foram sendo construídos pela própria comunidade de pessoas que usam esses sistemas, programadores e tudo mais, tá? Então, tem muita coisa disponível e eu vou mostrar aqui um pouco mais as ferramentas, de fato, são open source. Mas os grandes provedores aí de tecnologia têm suas ferramentas, vou citar alguma coisa quando eu falar do mundo cloud, mas, efetivamente, tudo que eu estou mostrando aqui, eu posso dizer para vocês que eu tenho instalado na minha máquina. Então, é algo que qualquer um que queira começar a trabalhar com inteligência artificial, com machine learning, deep learning, pode fazer isso no seu computador, no seu desktop, ou usando ferramental em servidores que estão dentro dos data centers das empresas, também em cloud, mas aqui eu vou mostrar um mundo mais de ferramentas em termos de open source. E eu começo com Python, não é a única linguagem, tá? De fato, existem outras linguagens, Java, C, tá? Mas Python é uma linguagem bastante simples e foi uma decisão, tá? E as ferramentas que eu vou mostrar são ferramentas que eu adotei desde cinco anos para cá, quando eu comecei a me aprofundar, a, de fato, querer meter a mão na massa, tá? Então, Python, de fato, foi uma linguagem que eu percebi que ela é muito, vem acrescendo muito no mundo de data science, mas também pode ser utilizada para uma série de outras coisas. Então, Python é uma grande linguagem, ela é simples, ela é utilizada, inclusive, nas escolas e nas universidades para ensinar programação, para ensinar codificação, então, é excelente, tá? SQL, eu já citei, é fundamental, eu acho que quem quer trabalhar com data science, com data análise de dados, data analytics, business analytics, tem que saber usar SQL, porque muitas das informações nas empresas, né, estão em bases relacionais, então, tem que poder entender isso, né? Então, entendendo de Python SQL, eu tenho ferramental para, quem sabe, poder capturar os dados, né? E aí, eu começo a entrar dentro de Python, existem muitas coisas, bibliotecas, por exemplo, que me ajudam, eu não preciso codificar tudo do zero, tá? Se eu quero trabalhar com arrays, né, matrizes, vetores, tensores, né? Tudo isso eu tenho ferramentas que podem me ajudar. Nampai, é uma ferramenta fantástica aí para computação científica, você poder trabalhar com vetores e matrizes, né? Pandas é ótimo para você trabalhar e fazer análise de dados, né? Eu uso muito Pandas e Nampai direto para poder fazer análises de informações e Matplotlib para poder ver graficamente as informações, tá? Se você precisa de algum pacote estatístico também, Stats Models também é excelente para trabalho, ou seja, então, você começa a ter bibliotecas e ferramental que te ajudam a construir e analisar os dados, tá? E preparar os dados para quê? Para a próxima etapa que é, quem sabe, a parte de Machine Learning, certo? Machine Learning clássico, tá? Arte de decisão, Logistic Regression, Linear Regression, todos esses modelos mais clássicos, esses algoritmos mais clássicos, você consegue isso disponível em uma biblioteca chamada Scikit-Learn, que é excelente, tá? Para você poder construir. E no mundo de Deep Learning, você tem aí TensorFlow e Keras, que são excelentes frameworks para você construir redes neurais, mas tem PyTorch também, você tem outros ferramentais, tá? Então, não se limitam a isso aqui, mas como eu disse, são ferramentas que te permitem e facilitam você construir, quer dizer, você não precisa construir tudo do zero em Python, uma rede neural, você tem, usa Keras, por exemplo, você tem uma definição em alto nível de uma rede neural e depois treina ela e coloca, tá? Quando você entra no mundo de processamento de linguagem natural, né, de trabalhar com texto ou mesmo visão computacional, trabalhar com imagem, você tem outras bibliotecas como NLTK, OpenCV, quer dizer, são ferramentas que te ajudam a manipular textos e dados, a fazer principalmente aquilo que eu disse antes, né, a preparação, a limpeza dos dados, você poder enxergar um dado e preparar ele para o mundo de Machine Learning, né. Agora, fundamental, eu acho que é essa ferramenta aqui, chamado Jupyter Notebook, que é um ambiente onde você consegue desenvolver e criar as suas aplicações em Python, usando o Circuit Learn, então, eu acho uma ferramenta fantástica para você documentar o que você está fazendo, ao mesmo tempo você coloca código Python, chama uma biblioteca dessas, TensorFlow, o Circuit Learn, executa, vê o resultado e tudo isso pode ser muito bem guardado num único ambiente, então, o Jupyter Notebook é excelente para você criar e se você tem que guardar isso, armazenar para poder compartilhar, versionar, vamos dizer, versões aí de produtos que você tem, você pode usar o GitHub, que também é fantástico. Então, gente, esse é um conjunto de ferramentas, com tudo isso aqui, eu garanto que vocês conseguem fazer inúmeras aplicações de AI, aplicar isso e, no mínimo, começar a experimentar. É óbvio que, quem sabe, a hora que eu tiver que criar um ambiente produtivo, nós vamos ter que entrar e discutir a próxima etapa que eu vou falar, que é a infraestrutura. Mas, para experimentar, para fazer, está aqui um conjunto de ferramentas que, com certeza, são viáveis e eu uso todas elas aqui para os projetos que eu acabo desenvolvendo, seja para o meu próprio aprendizado ou que eu tenho que resolver algum compromisso que seja formal e tudo mais. Bem, agora, depois que a gente passou dessa fase de experimentação, de botar no ar, quer dizer, eu preciso, obviamente, me preocupar e definir qual é uma infraestrutura que eu vou utilizar. Como é que eu vou elaborar isso? Como é que eu vou jogar isso em termos de produção? Como eu falei, eu acabo experimentando isso dentro do meu próprio computador pessoal, mas isso pode ser feito nos servidores das empresas, e aí, muitas vezes, você tem como é que eu instalo um ambiente Python, como é que eu instalo o Circuit Learn, como é que eu instalo o TensorFlow, o Stats Model, tudo isso pode ser feito usando, por exemplo, o software OpenSearch com Anaconda, que você distribui, instala e cria esses ambientes para você criar e começar a definir os seus modelos de Machine Learning, criar os seus modelos de Deep Learning, por exemplo, para utilizar. Então, é possível fazer isso, sim, num computador pessoal, é possível fazer isso, sim, em servidores que estão instalados nos bancos de dados das empresas, mas, aí aqui só um exemplo, por exemplo, instalado na sua máquina, depois se pode aí, como é que funciona um Jupyter Notebook aqui, eu tenho um notebook aqui que eu fiz uma análise da parte de casos positivos de COVID aqui na província de Ontário, então, vocês vejam que eu posso, desde documentar, botar código Python, eu posso criar comentários, ver os resultados, uma tabela aqui embaixo com as informações, ou seja, tudo isso num ambiente integrado de experimentação, então, é fantástico você poder fazer isso. e Jupyter Notebook, você pode usar isso, tanto na sua máquina, como eu estou dando um exemplo, como você pode, por exemplo, também, cara, eu preciso de usar GPUs, por quê? Porque eu estou criando uma rede neural e o meu computador aqui não tem GPUs, eu preciso, então, eu posso usar, por exemplo, um ambiente aí, já agora, no mundo cloud, tá, mas com a mesma ideia de usar notebooks Jupyter, num Google Collab, né, Google Collaboratory, mas chama de Google Collab, onde aí sim eu posso provisionar GPUs, porque a diferença para você treinar uma rede neural usando CPUs e GPUs é muito grande, quer dizer, o que eu levo horas, às vezes, na minha máquina, eu, em segundos, minutos, eu, dentro do Google Collab, eu consigo fazer. Mas ainda são ambientes, como eu disse, de experimentação, ambientes para você testar e avaliar, não são necessariamente ambientes produtivos. Quando eu quero, de fato, trabalhar em um ambiente produtivo, aí nós vamos ter que levar a coisa mais a séria e, quem sabe, começar a discutir e ver plataformas como a Amazon, né, ou a AWS, que oferece aí todo um portfólio de produtos de machine learning, o SageMaker, onde você consegue, desde, construir, treinar e fazer o deployment de modelos de machine learning, certo? disponíveis aí, num ambiente cloud, mas que, obviamente, com uma resposta, uma robustez que você precisa quando você está trazendo isso para um mundo de produção, né, que, de fato, vai com a vantagem de cloud, de elasticidade e de crescimento, tá? Da mesma forma, o Google também tem, quer dizer, o Google Cloud Platform, também permite você criar, instanciar aí servidores, onde você possa estar rodando deep learning, né, máquinas virtuais com deep learning, com GPUs, né, e você paga por uso, então, com todas as vantagens do mundo de cloud, tá, e estruturar e ter esses ambientes aí disponíveis para poder botar isso em ambientes produtivos, tá? IBM, dentro da IBM Cloud, né, você tem todo o ambiente do Watson, né, do Watson Studio, com todos os serviços cognitivos do Watson, que você pode, desde começar com APIs, mas também desenvolver os teus próprios modelos e disponibilizar eles, né, dentro de um ambiente também de deployment, de machine learning, certo? Mas, ao mesmo tempo, às vezes, a vantagem de você usar uma plataforma dessas é que você também pode ser, por exemplo, aqui, à direita que eu estou mostrando, a IBM está aqui propiciando um novo serviço e você pode ser um usuário inicial daquele serviço novo e tudo mais. Então, tem suas vantagens também utilizar um ambiente em cloud, de machine learning cloud, com plataformas como essa da IBM, principalmente com serviços do Watson, né. E também a Microsoft, também um outro grande player aí, com serviços cognitivos que ela tem disponíveis, como APIs, mas com ambientes de estúdio, de machine learning, onde você pode criar os teus próprios algoritmos, conectar, fazer deployment dos ambientes. De novo, cloud é excelente para você começar a fazer. Às vezes, nem tudo pode ser uma cloud pública. Às vezes, você tem que ter os dados que têm que permanecer no teu data center por qualquer objetivo que você tenha, não importa, não estou aqui discutindo isso. Às vezes, você precisa de uma solução híbrida que tem que usar parte em cloud, parte local, dentro do seu próprio servidor, seus próprios data centers. Ou seja, dá para combinar tudo isso, mas eu acho que, assim, cloud é uma coisa que, de fato, ajuda muito para você fazer essa alavancagem inicial, você rapidamente começar com AI, você rapidamente poder experimentar, prototipar, combinar times, né. O desktop é excelente quando eu estou trabalhando sozinho. Quando eu estou trabalhando com mais de uma pessoa, quer dizer, usar um ambiente em cloud, onde eu posso estar compartilhando as informações, né, tudo isso faz muita diferença num ambiente quando você trabalha multidisciplinar com várias pessoas. Então, cada um tem, mas vocês vejam que os principais players aqui de tecnologia conseguem nos oferecer as soluções de infraestrutura e isso é fundamental. E o último dos grandes habilitadores aqui é você também se preocupar um pouco com o processo, né, pessoas, processos, tecnologia, o mundo não muda tanto assim, tá, processos também são fundamentais. Você tem que, obviamente, olhar. E você construir um processo que vá criar, por exemplo, um projeto usando AI, ele tem suas nuances, ele tem suas diferenças no mundo mais tradicional de programação, seja Agile ou Waterfall, não importa, mas tem algumas coisas, tá. E eu chamo isso de o AI Cycle, né, porque isso é um ciclo, ao meu ver, tá, obviamente baseado em metodologias, principalmente aí de data mining, né, de análise de dados, né, a CRISP-DM, mas é uma forma de eu, como eu junto tudo isso que a gente vem falando agora, mas dentro de um processo, de um ciclo, certo, e que eu chamo aqui de AI Cycle. E o que é a primeira etapa, vamos dizer assim, de qualquer coisa, eu chamo, é a fase de situação, onde, como a gente já viu aqui na nossa função, AI to be functional, né, eu primeiro defini qual a situação, qual o problema que eu preciso resolver, qual a oportunidade que eu gostaria de tentar achar uma solução, né, o que que eu tô curioso que eu gostaria de ver se eu consigo fazer, quer dizer, selecionar uma situação, né, e agora vocês já têm uma ideia do que que é AI, certo, de onde as capacidades, o que que eu posso aplicar, selecionar, tentar encontrar alguma situação que de fato eu possa aplicar AI, ou alguma coisa que esteja doendo, porque é um problema, ou algo que tá me incomodando, porque eu vejo que tem uma oportunidade muito boa, certo, então, selecionar uma situação é a primeira etapa, mas lembre-se, né, eu tenho que entender se eu tenho dados, porque se eu escolho uma situação que eu não tenho dados, né, provavelmente não é a situação correta pra eu começar um projeto de AI ou pra fazer, quem sabe eu tenho uma etapa anterior que eu tenho que digitalizar primeiro, primeiro eu tenho que coletar dados, ter dados digitais pra aí depois poder trabalhar aquela situação num projeto de AI. Então, é um ciclo que já começa dentro dessa própria fase de situação, definir uma situação, entender os dados, ver se eu tenho dados, se essas duas coisas estão legais, a terceira porta, eu volto aqui, junto na definição da situação, tá, mas como eu meço a situação? Como eu meço se uma solução lá no final deu certo, que ela tá ok ou não? Quer dizer, é importante uma métrica, porque ela é que vai nortear o quanto o modelo de inteligência artificial, de machine learning, vai tá ok aqui. Então, é importante fazer tudo isso no que eu chamo dessa fase de situação, certo? Aí nós vamos pra próxima fase, agora vamos meter de fato a mão na massa e vamos começar a trabalhar, que eu chamo a fase de dados, certo? Eu tenho que começar a coletar os dados, certo? Os dados provavelmente estão na empresa ou são dados públicos, estão disponíveis e às vezes não é só uma questão de coleta, não tá aparecendo aqui, mas é a Quired Data ao lado, é pode ser que eu tenho que comprar dados, pode ser que os dados eu tenho que, de alguma forma, eles estão disponíveis, mas eles têm um custo, pode ser que eu tenho que adquirir isso, né? Então, os dados que eu já possuo, sejam internamente ou externamente, ou dados que eu tenho que adquirir, que vêm de fora, junto tudo isso e isso vão me dar os meus dados cruz pra começar o meu projeto, né? O meu Raw Data. E em cima disso, óbvio, eu começo a explorar esses dados, analisar, visualizar, ver o que que tem e provavelmente eu vou ver muito Messy Data, vou ver que eles não estão, eles estão distribuídos, eu tenho que integrar eles, eu tenho que transformar, muita variável não tão legal, as informações não estão no mesmo formato, ou seja, eu tenho que limpar e transformar esses dados, né? E muitas vezes a técnica que eu quero usar é uma técnica de Machine Learning supervisionado, e eu tenho os dados, mas eu preciso de rótulos, eu preciso curar eles, eu preciso botar um label neles, né? definir, por exemplo, uma frase que a intenção daquela frase, se fosse um bot, é aquilo, então essa curadoria, essa limpeza dos dados, essa anotação dos dados, colocar esses rótulos, também é importante. Quando tudo isso terminar, quem sabe eu vou criar um Training Data, eu vou criar esse meu dataset, do qual vai ser o input para o meu processo seguinte, que é a parte modelagem, então toda essa fase de dados ela é muito importante, e de novo, ela não acontece uma vez só, a gente entra e sai, entra e sai nisso aqui várias vezes, mais dados, falta dados, então é um processo também repetitivo. Cada um dessas fases aqui, eu garanto para vocês que é uma fase que tenha muita interação, vai e volta, troca, tira, coloca, para a gente poder chegar até ter uma fase aí, dados treinados. Aí a gente entra para a próxima fase, que é a fase de modelagem, efetivamente, de criar os meus modelos de Machine Learning, meus modelos que vão se utilizar em cima de dados como texto, em cima de Network Language Processing, Computer Vision, onde eu vou construir a minha rede neural, certo? Então primeiro eu vou escolher muitas vezes que técnica eu vou usar, se eu estou trabalhando com imagens, provavelmente eu vou usar Deep Learning com uma rede convolucional, tá? se eu estou trabalhando com texto, quem sabe eu vou usar uma rede Deep Learning com rede recorrente, se eu estou trabalhando com informações, cara, totalmente estruturadas, pode ser que eu vou usar uma árvore de decisão, um algoritmo muito mais clássico, um Random Forest, então eu seleciono qual é o algoritmo e qual a arquitetura que eu vou usar, né, para esse meu processo de modelagem, vou começar a ajustar os primeiros parâmetros, quem sabe no início eu entro com os parâmetros Default, certo? E com a arquitetura mais Default e vou treinar e vou rodar tudo aquilo para ele ir aprendendo com os dados e no final gerando um modelo para mim no final. E aí a gente avalia esse modelo quanto uma base de validação, por exemplo, normalmente esse Training Data ali, a gente divide ele entre de fato Training Data, Validation Data e Test Data, tá? Porque em cada momento a gente usa uma parte desses dados, né? Dados para construir o modelo, dados para validar e dados para fazer o teste final antes de jogar para a produção, tá? Então são estágios diferentes ali dos dados, mas a gente vai ficar nisso num processo repetitivo. E essa etapa, apesar de parecer que ela leva muito mais tempo, às vezes ela leva menos tempo do que a fase de dados, que muitas vezes preparar os dados leva mais tempo do que de fato modelar e criar um modelo de Machine Learning. E à direita aqui eu tenho a parte aqui de acuracidade, erros, né? Vocês vão notando que à medida que eu vou criando, fazendo o tuning, né? Dos parâmetros e melhorando e reavaliando o modelo, a acuracidade pode ir melhorando, né? Pode ser que eu chegue até à conclusão que faltam dados, tem que buscar mais dados, voltar um pouco para a fase de dados, retornar, mas vai evoluindo aquela acuracidade e o erro, né? pelo qual eu uso para medir a performance do modelo e aprendendo e otimizando o próprio modelo, ele vai normalmente reduzindo, ao contrário da acuracidade. Então, à medida que a acuracidade vai subindo, o erro vai caindo e você vai tendo alguma coisa. Até que eu chegue à conclusão que, por exemplo, aqui 80% está excelente, eu vou começar, eu vou com isso para a produção, porque não adianta eu ficar trabalhando muito dados antigos, velhos aqui, porque o mundo está correndo lá fora e eu preciso de dados novos, informações novas. Então, chegou a hora da gente fazer um teste final, garantir que, ok, a acuracidade 80% é razoável, vamos para a produção e a gente faz o deployment, a gente entra agora na nova fase, na fase de inferência, onde, de fato, eu vou usar esse modelo para inferir novas informações. Certo? Eu faço o deployment desse modelo para o meu ambiente produtivo, conecto com as demais aplicações para ter uma resposta adequada lá no final da minha tarefa, da parte do meu processo e uso agora, a partir de agora, eu vou usar esse modelo para fazer, sei lá, predições, reconhecimentos, tudo aquilo que a gente viu até agora, com novos dados de entrada, o input data e gerar um output, esse modelo vai me gerar um output que eu vou conectar numa task e essa task vai dar sequência, tomada de decisão, uma ação e em algum momento vai ter um feedback e eu vou guardando esses dados que entraram no modelo, os feedbacks e vou cruzando isso e de novo, vou rodando, isso vai rodando centenas, milhares, centenas de milhares, milhões de vezes e esse modelo vai aprimorando e eu vou, obviamente, avaliando-se em produção com esses feedbacks, com tudo, se eu estou com uma curiosidade similar àquilo que eu vim treinando ou se ela é diferente ou não. Até que a gente vai chegar a um ponto maior aqui que a gente obviamente tem que comparar, se o que a gente pensou lá no início que era uma situação que eu queria, esperava ter esse valor aqui, agora eu tenho valor. Eles batem, eles conectam, eles estão bons, eu esperava mais, eu esperava menos e a gente vai fazendo o ajuste e quem sabe a gente chega à conclusão, cara, não está legal, eu tenho que fazer um ajuste no meu modelo, quem sabe eu treinei ele com muitos poucos dados, mas agora eu tenho, apesar das respostas erradas, mas eu tenho novos dados de produção de situações reais com feedbacks, quem sabe vamos usar tudo isso e eu pego de novo esse input data, feedback, gero, quem sabe uma nova massa de dados, entro de novo nesse processo de retreinamento e avalio. E por isso que a gente diz que essa é a fase de evolução, é por isso que uma solução de machine learning, AI, ela na verdade nunca para, porque eu vou gerando novas informações, vou reaprendendo com isso, evoluindo e vou avaliando isso contra o valor que eu esperava receber no final. Pode ser que seja uma coisa que não está dando valor e eu diga a conclusão, não é o que eu quero, e tchau, e abandono tudo, ou não, está dando, mas eu tenho que melhorar, ou agora está dando, mas daqui a um ano começa a reduzir porque as coisas mudaram. De novo, um exemplo agora clássico, pandemia antes e depois, os dados, tudo mudou, então o modelo pode, era muito bom, mas agora ele ficou muito ruim, então quem sabe eu tenho que mudar a técnica, novos dados, retreinar, começar de novo, então tem todo, todo um processo aí, por isso que isso é um ciclo evolutivo que não para mais e essa ideia de ciclo, vários pequenos ciclos aqui em cada uma das fases, mas um grande ciclo de como você mantém isso. Gente, isso era o que eu tinha para falar em termos de habilitadores, pessoas, ferramentas, infraestrutura e processos, mas tem os inibidores também, tem aquilo que, se eu não cuidar durante o meu ciclo de vida de AI na empresa, eu posso simplesmente não atingir o valor que eu espero ou pior, posso reduzir o valor de tudo aquilo e até reduzir, quem sabe, o valor, a reputação das pessoas e da empresa por eu não estar seguindo isso, porque é uma ferramenta extremamente poderosa. E o que seria, o primeiro deles aqui, questão de transparência, a gente tem que estar muito ligado, um modelo, ele é criado com base em dados, dados de treinamento aqui que a gente usa para gerar um modelo. Se esses dados têm vieses de qualquer tipo, de vieses de demografia, de sexo, idade, qualquer uma das coisas que uma decisão que for tomada baseada no modelo que tem um viés, ela pode ser muito ruim, quer dizer, eu tenho que ter uma preocupação muito grande com isso. E aí vocês podem dizer, sim, mas isso a gente já tem hoje, mas é que alavanca tudo. Então, se eu tinha hoje um problema porque alguém, um funcionário meu tem algum viés, é uma coisa, a hora que eu boto todos os dados e a partir de agora todas as decisões de um determinado processo são baseadas no modelo de machine learning, ele vai ter esse viés nos dados e vai alavancar tudo isso. Então, isso pode ser um problema extremamente sério. Então, a preocupação com a qualidade dos dados, de você não trazer esses vieses, esses bias, como a gente chama em inglês, para dentro dos seus dados é muito importante. E isso vai de cada um que se envolve no projeto. Ah, não, isso é um problema da empresa. Não, isso é um problema de cada um de nós, de cada um que está envolvido. Se o meu dataset aqui que eu tenho, ele só trata pessoas jovens e eu quero usar depois esse modelo para dar atendimento a pessoas idosas, ele não vai reconhecer isso. Então, eu tenho que ter essa garantia que os meus dados eles representem corretamente. Questão da privacidade, eu não posso me usar de dados para criar um modelo e tomar decisões, dados que eu não tinha permissão de utilizar. Certo? Então, há um cuidado muito grande nessa questão. E, de novo, por que em AI é importante? Porque a AI precisa de dados, e tudo é alavancado com muito poder com inteligência artificial. Então, tem que ter um cuidado muito grande. Questão da segurança, se eu não trato os meus dados com cuidado, permito que só pessoas autorizadas possam acessar, muito bem, uma pessoa do mal pode estar simplesmente alterando um dado meu que vem para dentro do modelo, que cria e toma decisões lá na frente que não são de acordo, porque eu não tenho um processo de segurança que garante, vamos dizer assim, que somente pessoas autorizadas, corretas, podem afetar, tá? A gente mexendo nos meus dados que efetivamente acabam alterando os meus modelos, porque não esquecendo, Machine Learning acaba aprendendo com os dados. Então, se os dados foram mexidos, adulterados, aquilo vem para dentro do modelo. Então, não tem jeito, tá? Então, é muito importante, eu chamo isso de transparência, tá? Mas, enfim. Um segundo inibidor é o que eu chamo de Explainability, né? Você poder explicar uma decisão, certo? Se eu começo a automatizar tudo, usando o AI aqui para fazer predições, em cima das predições eu julgar e tomar ações, obviamente pode chegar um momento que eu tenho que explicar, né? Uma auditoria, alguma coisa, eu tenho que explicar como é que chegou, como é que eu tomei aquela decisão. E eu não posso simplesmente responder, não, eu tomei a decisão porque o meu modelo preditivo aqui me deu 87% que era isso e eu tomei a decisão em cima disso. Isso não é uma explicação, não dá, eu teria que dizer quais são os critérios, o que foi. E quando a gente está falando, por exemplo, técnicas como Deep Learning, nós estamos falando muito mais de uma questão de caixa preta, tá? É mais difícil de você, não é que não tenha nada, tá? Mas é muito mais difícil pela complexidade, Deep Learning e você poder explicar exatamente. Então, você tem que entender isso, você tem que saber quem sabe, às vezes Deep Learning não é a melhor técnica para utilizar, tem que usar, quem sabe, uma área de decisão porque simplesmente eu tenho que dar a explicação de como é que eu cheguei àquela decisão e a ação que eu tomei, tá? Então, é muito importante estar muito atento a isso, tá? Isso é, você tem que definir isso já no início, né? Eu preciso, a minha métrica, como é que eu vou ser avaliado, eu tenho que explicar, isso pode fazer um driver diferente para o meu projeto, certo? Ou seja, a gente tem que ter uma ética em cima do uso de AI, tá? A gente está afetando a vida de muitas pessoas, né? com toda essa tecnologia, então é importante sermos transparentes, né? Sermos justos com o uso dessa tecnologia, né? Para que ela possa, de fato, não gerar problemas para um segmento da sociedade e para outros, ao contrário, vantagens, né? A gente tem que poder ser muito justo quanto a isso, tá? E, obviamente, tem que ser uma coisa confiável que a gente possa acreditar. Eu entendo que a AI tem que ser uma coisa positiva que nos ajude a encontrar, quem sabe, soluções para problemas que a gente não consegue efetivamente fazer sozinho, só com nossas capacidades cognitivas, né? Nós humanos, mas nem com sistemas tradicionais. Então, é importante ter uma preocupação ética com o uso de dados, né? Com o uso da AI, ok? Bem, esses foram, então, o conjunto de habilitadores e inibidores, né? E, como eu falei, os habilitadores, né? Eles nos ajudam a, quem sabe, a chegar mais rápido no valor ou a chegar até no valor, né? Se eu não tiver, quem sabe, os habilitadores, eu nem vou chegar no valor lá no final, certo? Então, tem que ter ou aumentar, né? Quanto melhor eu tenho um time que, com os skills, com as habilidades necessárias, né? As ferramentas adequadas, a infraestrutura adequada, o processo, entender o processo e executar ele corretamente, eu provavelmente vou chegar mais rápido no valor, vou poder escalar ele, quem sabe, muito mais rápido também. Agora, se eu não me preocupar em projetos de AI com transparência, né? Com a questão da explicação das decisões que eu tomo baseadas em AI e ter uma conduta ética no uso de dados de inteligência artificial, eu provavelmente vou reduzir o valor e, quem sabe, tem que tomar muito cuidado para que essa seta não seja nem invertida, né? Ou seja, que eu vá, de fato, afetar a própria reputação da empresa, muitas vezes, do que o valor que eu esperava num único projeto, tá? Então, há uma preocupação muito grande com esses inibidores e é importante ter uma conduta ética em como utilizar AI para obter valor. Bem, e, chegando já próximo aí da conclusão do nosso curso, o que é o final de um projeto, na verdade, e a gente tentar ver o valor e avaliar e buscar entender o que é esse valor. E eu vou explicar no próximo módulo, tá? No módulo chamado Valor, tá? Justamente aonde dar uns exemplos aonde empresas estão buscando valores, o que as consultorias estão dizendo, aonde a gente pode tentar encontrar valor com a AI. Então, agradeço aí por mais este módulo que vocês estiveram comigo aqui de habilitadores e inibidores e convido vocês aí para o próximo módulo, o sexto módulo, Valor. Tá bom? Obrigado.